Olá, cãozinho. Scooby! Tomo vai, meu amigo. Sente-se, por favor. Está legal. Biscoitos, Scooby? Hum, umzinho. Vou ter que arranjar mais alguns. Ei, esse sou eu. Com certeza. E você sabe por quê? Porque nós amamos você, Scooby-Doo. Ao contrário daquele seu suposto amigo, o salsicha. Ele não acreditou em você sobre aquela nojenta da Mary Jane, não é? Não. Não. Mas eu acreditei, amigo. E é por isso que eu tenho uma coisa importante para você. O que é isso? Isso é um gato que mexe a cabeça. Tira a patada aí. Scooby, eu gostaria que você fizesse um sacrifício. Um sacrifício? E o que eu quero? Tira a live de��. Tira... Tira a... Tira a... Tira a... Tira a... Tira a... Obrigado.